Neste segundo episódio, continuaremos a explorar a vida e a história de um dos maiores exploradores ingleses de todos os tempos, o Capitão Francis Drake. Neste episódio, vamos acompanhar o retorno de Drake ao novo mundo e aos acontecimentos desta expedição. Junte-se a nós, enquanto mergulhamos na vida deste notável explorador e descobrimos seus segredos e façanhas. Olá, eu sou a Ana. E eu o Valério. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio, mergulhamos na história em busca dos grandes nomes, por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Então, vamos para a história. No episódio anterior, vimos como foi a trajetória de Francis Drake. Desde seu início no mar com seu parente William Hawkins em Flemelfi. Acompanhamos como foram suas viagens para a África e como ele se tornou um pirata, saqueando as possessões espanholas no ístimo do Panamá. Na última parte, Drake havia retornado a Flemelfi em agosto de 1573, depois de ter saqueado uma grande quantidade de ouro e prata, enterrando o tesouro em um lugar próximo ao porto de nome de Deus. De volta à Inglaterra, durante o reinado da Rainha Elizabeth I, a Inglaterra estava lutando para manter o controle sobre a Irlanda. A ilha de Hatrim, que ficava ao norte da costa irlandesa, era um reduto de rebeldes irlandeses que se opunham ao domínio inglês. Drake foi enviado para a ilha com a missão de suprimir a rebelião e restaurar a ordem. Drake liderou um ataque surpresa contra a ilha, resultando na morte de cerca de 200 pessoas, incluindo mulheres e crianças. O massacre da ilha Hatrim foi visto pelos irlandeses como uma violação dos direitos humanos e como uma prova da brutalidade dos ingleses. Isso contribuiu para a hostilidade entre os irlandeses e os ingleses. Embora o massacre da ilha Hatrim tenha sido um episódio trágico e controverso, a história de Francis Drake não se resume a esse evento. Drake foi um dos mais notáveis exploradores e navegadores de sua época, tendo contribuído para o fortalecimento do poder naval inglês. No entanto, é importante lembrar e refletir sobre as consequências do massacre da ilha Hatrim e outros eventos similares em nossa história. Após o sucesso do ataque ao Istmo do Panamá, uma expedição contra os espanhóis ao longo da costa do Pacífico das Américas, foi organizada e financiada por Francis Walsingham, que havia ocupado vários cargos públicos importantes na Inglaterra do século XVI. Walsingham era o chefe da rede de espionagem da Rainha Elizabeth I. Robert Dudley era o conde de Leicester, ele ficou conhecido por ser o favorito da Rainha Elizabeth I no seu primeiro ano de reinado. John Hawkins era um político inglês, também favorito de Elizabeth I. E é claro, o próprio Drake. Drake agiu de acordo com o plano de ser Richard Grenville, que era um corsário e explorador inglês, que em 1574 havia recebido ordens reais para a organização da expedição. A Rainha Elizabeth I, provavelmente, também investiu nesta expedição. Diego, já citado no episódio anterior, como sendo um cimarron, estava presente nesta expedição, sua fluência em espanhol e inglês o tornou um intérprete muito útil. Ele trabalhava como servo de Drake e recebia salários como o resto da tripulação. Drake e a frota partiram de Flimelf em 15 de novembro de 1577, mas o mau tempo ameaçou a frota. Eles foram forçados a se refugiar em Falmouth, na Cornualha, de onde retornaram a Flimelf para reparos. Após este grande revés, Drake zarpou novamente em 13 de dezembro, a bordo da Nau Pelicano, com outros quatro navios e 164 homens. Logo ele adicionou um sexto navio, o Mery, um navio mercante português que havia sido capturado na costa da África, perto das Ilhas de Cabo Verde. Ele também capturou seu capitão, chamado Nuno da Silva. Nuno da Silva era um homem com considerável experiência em navegação em águas sul-americanas. A expedição de Drake sofreu grande desgaste. Primeiro os navios chamados Christopher e o Swan sofreram um naufrágio na travessia do Atlântico. A expedição ancorou na sombria Baía de Puerto de San Julián, onde hoje é a Argentina. Fernão de Magalhães havia passado por essa baía cerca de meio século antes, tendo neste local resolvido um conflito com amortinados da sua expedição. Também assista a este episódio sobre a viagem de exploração de Fernão de Magalhães. Mas, voltando para a história de Francis Drake. Os homens de Drake viram esqueletos e artefatos espanhóis nesta baía. Durante uma inspeção, a tripulação descobriu que a Nal Mary estava com o casco com algumas madeiras podres. Então eles colocaram o navio em terra, removeram o que seria útil e o abandonaram. Drake decidiu passar o inverno em San Julián antes de tentar atravessar o Estreito de Magalhães. Drake teve várias discussões com um subcomandante, chamado Thomas Dougie. Em 3 de junho de 1578, Drake o acusou de bruxaria, de motim e traição. Em um julgamento a bordo, Drake afirmou ter ordens da rainha para realizar tais atos. Negando a Dougie um julgamento na Inglaterra. As principais evidências contra Dougie foram o testemunho do carpinteiro do navio, Edward Bright. Que estranhamente, após o julgamento, foi promovido a comandante do navio, Mary Gould. Drake mandou decapitar Thomas Dougie em 2 de julho de 1578. Os três navios restantes de seu comboio partiram para o Estreito de Magalhães, no extremo sul da América do Sul. No Estreito de Magalhães, Drake e seus homens se envolveram em escaramuças com os indígenas locais, tornando-se os primeiros europeus a matar indígenas no sul da Patagônia. Durante a permanência no Estreito, os tripulantes descobriram que uma infusão feita com a casca de uma planta, chamada casca de anta, poderia ser usada como remédio contra o escorbuto. O capitão Winter ordenou a coleta de grandes quantidades dessa casca. Algumas semanas depois, em setembro de 1578, Drake chegou ao Pacífico. Mais violentas tempestades destruíram o navio Mary Gould, que era comandado por John Thomas, e fizeram com que o navio Elizabeth, capitaneado por John Winter, voltasse para a Inglaterra. Após esta passagem, a Nau Pelicano foi empurrada pelos ventos para o sul, descobrindo uma ilha que Drake chamou de Ilha Elizabeth. Drake, como navegadores anteriores a ele, provavelmente alcançou uma latitude de 55 graus sul. Drake avançou em sua Nau Capitânia Solitária, rebatizando o navio Pelicano para Golden Hind, em homenagem a seu patrono, Sir Christopher Hatton, um dos patrocinadores da expedição, cujo brasão de armas era um servo. O novo nome do navio refletia a relação de Drake com Christopher Hatton e sua lealdade à Rainha Elizabeth. Agora rebatizado de Golden Hind, ele navegou com o navio para o norte, ao longo da costa do Pacífico da América do Sul, atacando portos espanhóis e saqueando cidades. Alguns navios espanhóis foram capturados, Drake usou seus mapas que eram mais precisos. Antes de chegar à costa do Peru, Drake visitou a Ilha Mocha, na costa do que hoje é o Chile, onde ele e Diego foram gravemente feridos pelo povo Mapuche, que atiraram flechas contra eles. Mais tarde, ele saqueou o porto de Valparaíso, mais ao norte do Chile, onde também capturou um navio cheio de vinho chileno. Perto de Lima, Drake capturou um navio espanhol com 25 mil pesos de ouro, cerca de 7 milhões de libras esterlinas. Drake também descobriu que um outro navio, chamado Nuestra Senora de La Concepción, estava navegando para o oeste em direção a Manila. Drake então deu início à perseguição, e finalmente capturou o navio, tornando sua captura mais lucrativa. A bordo de Nuestra Senora de La Concepción, Drake encontrou 36 quilos de ouro, um crucifixo de ouro, joias e 13 baús de prata. Drake ficou satisfeito com sua boa sorte na captura do galeão, demonstrando isso, através de um jantar com os oficiais do navio capturado. Antes da viagem de exploração de Drake, a costa oeste da América do Norte havia sido explorada apenas parcialmente em 1542 por Juan Rodrigues Cabrilo. Assim, com a intenção de evitar mais encontros com espanhóis, visto que Drake já havia acumulado uma fortuna incrível, ele navegou a noroeste, além da presença espanhola, e procurou um local discreto no qual a tripulação pudesse se preparar para a próxima etapa da viagem. Em 5 de junho de 1579, Drake passou brevemente no que hoje é Salficove, Cabo Arago, ao sul de Coase Bay. Então navegou para o sul. Em 17 de junho, Drake e sua tripulação encontraram uma enseada protegida, onde hoje é o norte da Califórnia. Enquanto estava em terra, ele reivindicou a área para a coroa inglesa, chamando a terra de Nova Albion. Para afirmar sua reivindicação, Drake colocou uma placa de latão. Depois de erguer um forte tendas em terra, a tripulação trabalhou por várias semanas, se preparando para a viagem que viria à frente. Drake teve interações amigáveis com os indígenas locais, conhecidos como Mivok, explorando as terras ao redor a pé. Quando seu navio estava pronto para a viagem de travessia do Oceano Pacífico, Drake e a tripulação deixaram New Albion em 23 de julho. Neste ponto, encerramos a parte 2 da história de Francis Drake. No próximo episódio, vamos viajar junto com ele, na travessia do Oceano Pacífico, e vamos acompanhá-lo no retorno para a Inglaterra. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Gostaríamos muito de saber a sua opinião sobre ele. Por favor, deixem seus comentários abaixo, e digam-nos o que vocês acharam do conteúdo, e se há alguma coisa que gostariam de ver em episódios futuros. Também participe do teste de conhecimento que preparamos sobre esse episódio. Sua opinião é muito importante para nós. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, e siga o Grandes Expedições, nas principais redes sociais. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti